Em cima do fato, oferecimento R.A. Viagens, com linhas para Goiânia, Imperatriz, Marabai, Parauapebas, ônibus semileito e leito com Wi-Fi e água mineral, alugamos ônibus para turismo, Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon, Fisiolife, mais saúde pra você, Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau, Telefones 3212-6935 e 8845-7909, Big Leste, agora também em autos, e Elomodas, o seu ponte da moda em Timon. Ligue e faça seu pedido, 869-8882-5733. A Operação Déspota está sendo realizada na região sul do Piauí, uma ação integrada entre as Polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar e Civil, que deram cumprimento a 30 ordens judiciais. Durante a operação, foi preso o prefeito da cidade de Redenção do Gurgueia, Delano Parente do Partido Progressista. No momento da prisão, o prefeito estava em Teresina. Ele e vários servidores são acusados de crime de fraude em licitações. A Gaeco, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, está à frente da Operação Déspota. A manhã de quinta-feira, foi movimentada na sede do órgão na capital Terezina. Um advogado do prefeito esteve no local, mas não pôde gravar entrevista. A Procuradoria-Geral de Justiça do Piauí acompanha todas as etapas da operação. Lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e empresas de fachada fazem parte do esquema da fraude. Nós recebemos uma denúncia da Procuradora de Justiça de Redenção do Gurgueia que, num procedimento investigatório preliminar, constatou desvios de dinheiro lá em Redenção do Gurgueia. Então, acionamos o nosso Gaeco aqui, que é o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, que procedeu em investigações com quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, e detectou realmente uma organização criminosa atuando dentro do município de Redenção do Gurgueia, onde empresas de fachada simulavam fraudes à licitação, corrupção ativa, passiva, sonegação de impostos. E esse dinheiro que era obtido com a fraude à licitação era rateado proporcionalmente aos envolvidos. Segundo a polícia, no momento da prisão, o prefeito Delano Parente do PP estava com uma arma de fogo e foi autuado. O gestor foi conduzido para a Central de Flagrantes, em Teresina. Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de prisão temporária, três mandados de condução coercitiva e onze mandatos de busca e apreensão. De acordo com a denúncia, podem existir desvios de recursos federais. Por isso, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí autorizou que a Controladoria Geral da União entre no caso e ajude nas investigações. A análise da documentação do processo começou a ser apreciada pela CGU. A análise da CGU como órgão de controle interno do Poder Executivo Federal, ela se dá em cima da verificação da conformidade da execução desses programas e políticas e da aplicação regular dos recursos federais. Então, nós vamos quantificar os valores, estimar e precisar o que foi gasto indevidamente, da parcela que contempla os recursos federais. Aí, no caso, a gente já tem informações que tem envolvimento de recursos de complementação da União do Fundeb, pode ter recursos da alimentação escolar, do transporte escolar. E aí, no caso, a gente já tem informações que tem envolvimento de recursos da União do Fundeb,